Eu treino isso, mano. Eu treino MMA, eu não treino pro wrestling, e aí me assustou um pouco, mas eu achei que ela vinha na loucura mesmo, mas eu o tempo inteiro buscando nocaute e deu certo, apliquei duas desolhadas que foram, acho que, os golpes da luta e fiquei rindo. Fiquei feliz com a minha quarta luta, a quarta vitória e pronto para o próximo combate agora. Fiquei feliz com a minha quarta luta. Fiquei feliz com a minha quarta luta. Fiquei feliz com a minha quarta luta. E aí? Eu sou uma pessoa que me lembrou. Eu não achei nada. Eu sou uma pessoa que me lembrou. Eu também sou uma pessoa que me lembrou. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que me lembrou. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer um jogo. O que você achou com o Gaby e o Gaby? Como você achou? Aquela mulher tinha um rim pra te desafiar aqui de ser feliz? Eu achei muito bom ela ter subido, só que... Quando me convidaram pra lutar aqui no Horizon, eu estou há um ano sem descansar, sem férias. E eu acho que uma das coisas que o Sakakibara me falou foi que ele gosta dos atletas preparados. Eu lutei ali o meu primeiro round e eu dei a chance pra ela, se ela está preparada pra me encarar, se ela quer me desafiar. Falei pra ela, tem mais cinco lutas que a gente pode lutar hoje aqui. Ela começou a tremer, né? Então ali eu já vi que... Então ela quer seis meses pra se preparar o que for, não importa. Não tenho medo. O lutador não pode ter medo. A única coisa que o lutador não pode ter é medo pra subir no Wing. Ou pra lutar com qualquer coisa. O que eu quero mais é que ela venha lutar comigo. O que eu quero mais é que ela venha preparada, porque eu vou bater muito nela. Vou bater é muito nela. Então... 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 Eu queria te perguntar, Gabi, sobre esses desafios que você recebeu, teve aquela... 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 Membro disso de... Tumulto, né? Você assim no Wing. É... Você achou estranho aquela outra moça também entrar e te desafiar assim, do nada? Então... Eu achei uma falta de respeito assim, né? Eu achei que eu treino tanto. É... Deixei minha família no Brasil. Não vejo minha família faz muito tempo. Meu pai, minha mãe. E... Minha vida dedicada ao Ryzen. Eu me dedico a esse evento. E aí as pessoas sobem. E falam pra não me bater. E... Ah, eu vou te bater. Então vem me bater. Então... Te dou chance agora. Então... Quer dizer, todo mundo quer. Né? Falar até o papagaio fala. Mas aí chega na hora do vamos ver e começa a tremer. Né? Então eu quero seis meses pra lutar com a Gabi. Quero oito meses pra lutar com a Gabi. Quero um ano pra lutar com a Gabi. Agora, chegar na hora de ir. Aí vamos aí? Tá preparado pra lutar comigo? Então vamos lutar então. Aí não quer. Aí não quer. Aí você vê quem é lutador de verdade. Eu não tenho medo. Pode vir a hora que quiser que eu tô preparado. Eu tô preparado. Já minha quarta luta. Esse ring aqui eu vou dominar. Não adianta, Vinho. Não adianta. É... É... ポルトガル語の質問なんですけど... いきなり... まあ... あの... 女性が... リンゴに上がって... 挑戦... 申し込んだりして... どう思いましたか? という質問について... Gabi選手は... あまりにも失礼な態度だと思います,と... 私は... この大会のために... 一生懸命準備してきました... 万全の準備をしてきました... 私は真剣なプロです... そして... まあ... リンゴに上がって... 私と挑戦するのは... 誰でもできます... で... 彼女の場合は... 半年の準備期間が必要だと... 言ってたと思いますけど... それについて... まあ... 私は... 私は... 誰でも... あの人と... まあ... 試合することができますので... 待ってます! 僕らは... todo mundo todo. Como é que você enxerga isso e você está disposta a continuar e continuar lutando? Então, quando eu moro nos Estados Unidos hoje em dia e eu ando na rua, as pessoas olham para mim e falam você é a menina que lutou no Japão, você é a menina do Ryzen, você é a menina do novo Pride. Assim, na verdade eu chamo atenção por ser grande e por tudo, mas por outro lado as pessoas não enxergam que a gente é um artista marcial. Então eu estou aqui para entender o público e as pessoas julgaram muito eu lutar contra uma pessoa mais velha, mais leve que eu, só que eu tinha um contrato com o Ryzen de peso, eu bati um quilo abaixo do que o do meu contrato e o mundo inteiro falou de mim. Ah, porque ela aceitou essa luta fácil? Não. Eu sou contratada, meu patrão manda e se ele manda, ele fez Minotauro, Minotouro, Jogun, ele fez Anderson Silva, ele fez Mirko, como que eu não vou acreditar no meu patrão? Se meu patrão me deu essa luta, eu vou lutar. Eu quero ser uma estrela, eu quero ser uma grande lutadora. Se ele falou para mim que eu tenho que lutar contra essa pessoa, eu vou lutar. Eu tenho que acreditar no meu evento, no meu patrão. O meu telefone não para, assim, eu recebi milhares de mensagens, virou um vírus na internet já a minha luta. Querendo ou não, as pessoas estão falando da gente. A vida inteira as pessoas me julgaram. Eu chamo a atenção para isso. Então, assim, estou feliz que estou chamando a atenção no Japão. E estou esperando novos desafios. Eu estou saindo sem nenhuma lesão. Estou pronta. E aí, eu vou lutar. eu já estou aqui em Estados-pais, por meio que eu estou vivendo e por meio que eu estou aqui. Eu estou aqui por meio que eu tenho um dia que eu estou com muito por meio que eu estava fazendo isso. E aí eu tenho um tempo de parto que eu estou fazendo, eu estou dizendo que você está fazendo isso, você está com muito tempo, eu estou trabalhando com esse tipo de mídia, eu estou de mim, porque eu estou com muito mais, Porém, por que o ano passado, o seu tempo mais alto, o seu tempo mais alto, o seu time de ser um campeonato para o seu campeonato? Porém, eu acredito que o seu campeonato é um campeonato para o seu campeonato, e eu acredito que o seu campeonato é um campeonato. Se ele que ele escolheu, eu espero que ele que tenha sido capaz de se escolher. Hacke-Valacernam, Anderson Silva, Minotaro, Milko Kropo, 色んな優秀な選手 que ele nos levaram para ele. Eu não acredito. Eu acredito para ele. E se ele fornece a ele, eu acredito para ele, eu vou me agradecer e preparar para ele. Eu vou me 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 preparar para ele. Obrigado. Então, é isso aí. A foto, por favor.